Não tem palavras pra te definir Já procurei no dicionário e não consegui Talvez um verso com a palavra vou chegar mais perto Isso é incerto, imensurável, então deixa quieto E quantas vezes a senhora não comeu por mim? E quantas vezes a senhora não dormiu por mim? E quantas vezes descoberta me deu seu abrigo? Eu te confesso, seus conselhos foram meus amigos Nosso cordão umbilical nunca foi desatado A professora sem diploma e um aprendizado Me lembro quando a enfermidade bateu nossa porta Ouvido um crente na rua, calma que Deus conforta Chorei calado na sessão de quimioterapia Vi seus cabelos irem embora no passar dos dias Senti seu sofrimento em cada radioterapia E nós vencendo o câncer traz de volta a alegria Me questiono muitas vezes desde minha infância Porque o pai me abandonou, isso tá na lembrança Que Deus o tenha em um bom lugar, bendito morra Mas a senhora é zica mesmo, mulher é um da porra E com você meu mundo é colorido, girassol Sem você meu mundo fica triste, girassol Mesmo sem força, nunca me deixa desistir Eu imagino quantas dona Vera vem por aí E com você meu mundo é colorido, girassol Sem você meu mundo fica triste, girassol Mesmo sem força, nunca me deixa desistir Eu imagino quantas dona Vera vem por aí Senti mulher com o perfume das plantas Quando ela canta, mesmo fora do tom me encanta Ainda vaidosa no espelho com cabelo Ajeita a roupa, um toque de batom vermelho Completa quase sete décadas de pura essência Verdade, honestidade, grisalha de experiência Oitava maravilha desenhada numa tela Como se a dor do cinza desse espaço pra aquarela Nas estações do ano, sempre foi primavera Pra mim, pros meus irmãos, sempre foi luta Vera A dona dessa paciência que me desespera Entre as mulheres que já conhecia a mais sincera Seu mundo reabriu quando te trouxe a Yasmin Corvalho Brando, felicidade aos querubins Daí a filha que faltava e ser tanto ama Já sabe a preferência é bife a parmegiana Enquanto viva, esse som é minha homenagem Seu rosto eternizado na minha mão de tatuagem Por que que Deus permite as mães um dia irem embora? Não sei lidar com isso, pensa mãe, por favor não chora Mãe, eu tô procurando minhas coisas aqui Não acho que tava aqui Que coisa? Ah, mãe, minhas coisas aqui Eu sempre uso minhas tinta, minhas canetas Meus giz Eu vou aí, eu vou achar tudo E vou esfregar no seu nariz E com você meu mundo é colorido um girassol Sem você meu mundo fica triste um girassol Mesmo sem força nunca me deixa desistir Eu imagino quantas donadera tem por aí E com você meu mundo é colorido um girassol Sem você meu mundo fica triste um girassol Mesmo sem força nunca me deixa desistir E eu imagino quantas donadera tem por aí No mundão Quantas donadera tem por aí No mundão No mundão No mundão No mundão Quantas donadera tem por aí No mundão No mundão E aí, maloqueiro? Você acha que sua mãe é pra vida toda? Dá valor Não cai no conto de fada não, véi Que uma mãe é pra vinte filhos Vinte filhos não é pra uma mãe Pega a visão de entendimento, chapa De fuga 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 Tchau.